A religião que praticamos já nos tornou pessoas melhores? Uma boa pergunta, não é? Veja bem, as religiões são caminhos que trilhamos com um único objetivo, conquistar os bens espirituais que nos ajudam a viver, pois são eles que dão testemunho da nossa fé. Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje, ele diz, pelos frutos conhecereis a árvore. É simples de entender. O que eu provoco nos ambientes em que estou? No meu trabalho, eu sou uma pessoa que agrega, evita falar mal dos outros, colaboro para o bom desempenho de todos? Ou sou o contrário? Crio intrigas, falo mal, reclamo, sou um entrave, uma pessoa tóxica, pesada na convivência? As perguntas se estendem à nossa vida familiar e aos nossos relacionamentos. A religião que dizemos praticar já nos tornou pessoas melhores? Ou pertencemos ao grupo dos que se dizem religiosos, mas são demoníacos, diabólicos nas pequenas coisas? Se a minha religiosidade não se desdobra em mudança de comportamento, arrancando de mim os vícios que me privam de alcançar as virtudes, eu preciso revê-la. Afinal, estar com a cruz no peito, sem comprometimento com a vida, não me exclui da possibilidade de ser um legítimo representante do diálogo.